Ponto ação de consumidores é este o tema da primeira audiência pública da história do Superior Tribunal de Justiça. Ela será realizada nesta segunda-feira no dia 25 de agosto e é para o STJ que vamos agora falar ao vivo com o repórter Caio Baltazar que vai explicar melhor o que é esse sistema de pontuação. Oi Caio, boa tarde para você. Então o que significa essa pontuação de consumidores? Oi Rafaela, boa tarde para você. Na verdade, Rafaela, o sistema qualifica se os consumidores são bons ou maus pagadores. A audiência pública foi proposta pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, com quem eu converso agora. Ministro, eu já começo perguntando para o senhor qual a finalidade, qual o objetivo da audiência. Boa tarde. Boa tarde. Existe uma grande preocupação hoje com os recursos repetitivos em geral no Poder Judiciário. E uma demanda que tem se repetido muito é exatamente a discussão a respeito do chamado Credscore, que é a nota atribuída ao crédito do consumidor. Foram localizadas milhares e milhares de processos semelhantes em todo o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. E eu localizei no meu gabinete um recurso especial que discutia essa matéria. Com isso, eu afetei este processo para julgamento pela segunda sessão, sessão de direito privado, como representativo da controvérsia. E, diante da grande controvérsia existente em torno do tema e da novidade da questão, eu decidi realizar uma audiência pública, que será na segunda-feira, discutindo o tema com representantes, tanto dos consumidores como dos fornecedores. Já temos 22 instituições que se inscreveram para a discussão do tema, começa às 9 horas da manhã e prossegue durante todo o dia. Ok, ministro, agora é um assunto considerado polêmico, né? Sem dúvida alguma. A discussão, como é um tema novo, né? Então, se discute a legalidade desse sistema de atribuição de uma nota aos consumidores, e há também uma discussão subsequente a respeito da ocorrência ou não de dano moral nessa situação. Então, são esses temas que vão ser debatidos e, posteriormente, o processo será julgado pela segunda sessão do STJ, os 10 ministros que integram a sessão de direito privado. Ok, ministro, muito obrigado pela entrevista, pelas suas informações. Só lembrando que a audiência está marcada para a próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho